Esse vídeo aqui, ele é engraçado, porque conforme o jogo vai acontecendo, eu já vou pensando nos conteúdos do dia seguinte, né? Os dois gols do Mastriani, eu, pô, sabia que eu ia fazer um vídeo sobre a agilidade do Mastriani dentro da área, sobre essa briga pra ser titular junto ao Pablo, que eu acho que a partir desses dois gols traz uma tranquilidade muito grande pro Mastriani. Vendo o jogo, eu sabia que eu ia fazer um vídeo sobre a entrada do Coelho, como o Coelho entrou bem, insinuante, indo pra cima, gerando o jogo, e como o gol faz o Coelho ganhar moral com o torcedor. E um vídeo que eu tinha muito na cabeça é, temos um camisa 10 de elite, temos um camisa 10 de um nível muito bom, e pra mim o primeiro tempo do Bruno Zappelli era um primeiro tempo pra gente reconhecer que o Atlético chegava a partir do Bruno Zappelli, era pra dar uma chamadinha de atenção ali, pô, tá errando os passos bobos realmente, mas a manutenção do Bruno Zappelli, e que a gente viria aqui naturalmente elogiar o Bruno Zappelli. Mas é aquilo, né? Nada, às vezes, acontece como a gente imagina. No final das contas, o Cuca tira o Bruno Zappelli, a torcida vai ao Bruno Zappelli, e um vídeo que era pra ser de um elogio óbvio, ele vira um vídeo quase que justificando o meu elogio. E não que eu precise, nesse ponto, chegar aqui e quase que pedir desculpas por estar elogiando o Bruno Zappelli. Eu elogio o Bruno Zappelli porque eu acho ele um grande jogador, e eu acho que ele me dá argumentos pra acreditar que ele é uma peça fundamental pro funcionamento dessa equipe. Então, eu sei que tem muita gente que achou a partida do Bruno Zappelli a pior partida da história, mas eu vou tentar apresentar o meu ponto de vista, o que eu espero em relação ao Bruno Zappelli, e o que o Bruno Zappelli me entrega com toda a tranquilidade do mundo. Não acho que ele fez um jogo ruim. As principais chances do Atlético foram criadas a partir do Bruno Zappelli. E assim, tem uma analogia que eu vi uma vez, e que eu acho que serve muito pro Bruno Zappelli. O Bruno Zappelli não é uma odd 1.15. O que é uma odd 1.15 lá na KTO? É aquela odd segura, que você bota bastante dinheiro pra tentar um mínimo rendimento. Ou seja, um jogador mais burocrático. Vamos pensar que uma odd 1.15 possa vir a ser o Julimar. O Julimar é uma odd 1.15. É um jogador que em muitos momentos vai errar pouco, mas um jogador que vai arriscar muito pouco. Então, é uma aposta mais segura pra você não ter um erro. Mas é uma aposta que dificilmente vai te dar uma porcentagem de acerto grande. Então, assim, eu não quero uma odd 1.15. Eu quero uma odd 60, 70, pra multiplicar tudo que eu tô apostando ali no jogador em algo gigante pro jogo. E é mais ou menos assim que eu vejo o Zappelli. O Zappelli, pra mim, é uma odd muito alta. O Zappelli é aquela aposta que você vai fazer, pô, vou botar o Zappelli em campo, e ele vai te dar um retorno muito legal. Ele vai te dar um retorno muito acima do esperado. A bola que o Zappelli encontra pro Nicão, chegar na cara do gol, é um absurdo. É um absurdo, gente. É uma bola que poucos meias do futebol brasileiro têm a capacidade de dar aquele passe. É um passe que tem, primeiro, uma desacelerada pra entender o movimento da defesa do Criciúma e pro Nicão dar tempo de chegar. E a partir do momento que o Nicão agride a área, o passe vai num time perfeito. Era pra ali a gente ter aberto o placar. Aí, logo depois, toma assistência. Uma assistência também que ele, pô, faz um cruzamento quase que perfeito pro Maestriani. E naquele momento ali, reagir o mais rápido possível era fundamental. Era fundamental, porque o jogo ele poderia ficar muito nervoso. Aí tivemos outras situações. Uma bola que ele dá uma chicoteada, mas aparece pisando na área, algo que se cobra muito dele. Teve outra bola parada que o Nicão chuta, passa raspando, e cobrado pelo Bruno Zappelli. Teve, porra, a bola é... Falta cobrado também, que, pô, em alguns momentos o zagueiro não chegou por milímetro. Então, a sensação de perigo que o Bruno Zappelli causa, cara, ela é muito grande. E desculpa, gente, o Atlético não é um time que cria pra caramba ao ponto de olhar pro Bruno Zappelli e entender que não é uma peça necessária pra equipe. O Bruno Zappelli é o jogador entre todos os jogadores do campeonato brasileiro que tem... Os passes dele tem mais chance de virar uma assistência. Porque é um jogador muito talentoso, muito diferente. O que não afasta a gente reconhecer que ele precisa melhorar. É um jogador de 21, 22 anos que vai amadurecer, que pode ali evitar alguns erros bobos, que a postura corporal pode ser outra até pra passar um recado de mais capacidade competitiva. Sano, eu... Eu... Eu entendo que o torcedor do Atlético quer aquele jogador dedicado, eu entendo que o torcedor do Atlético quer aquele jogador competitivo, mas isso também não dá pra falar muito do Bruno Zappelli. Entre os melhores camisas 10 do futebol brasileiro, Veiga, Arrascaeta, Matheus Pereira, Garro... Cara, ele tem os melhores números defensivos. Ontem mesmo, contra o Criciúma, em muitos momentos, recompondo, disputando. E olha que não é dele. É um jogador que eu acho que o jogo sem bola dele é frágil. A principal característica do Zappelli e a característica que eu vejo que faz ele ser tão importante no time do Atlético é a capacidade de criar chances. É a capacidade de, através do passe, dar bom ritmo ao jogo e criar oportunidades de gol. Não tem como falar que o Bruno Zappelli não faz isso, ao ponto de ser o melhor do campeonato brasileiro. E ao ponto de ser um dos jogadores que tem, assim, números extremamente consistentes na temporada do Atlético. Isso porque esse post aqui do SofaScore não está contando pré-assistência, porque seriam seis pré-assistências. Bruno Zappelli é o líder em assistências e vice-líder em participações em gol do Atlético em 2024, com dez participações em gol no total. 26 jogos, 16 como titular, três gols, sete assistências, 44 passes decisivos. 44 passes decisivos. 28% de acerto nos cruzamentos, 42 dribles certos. Cara, assim, eu não sei. Porque eu evito trazer esse tipo de debate. Ah, o Zappelli não quer jogar, o Zappelli é preguiçoso, o Zappelli é isso. eu não vejo. Eu vejo um Zappelli recompondo, eu vejo um Zappelli pressionando, eu vejo um Zappelli muito voluntarioso para participar do jogo a todo momento, transicionando, que é algo novo para o jogo dele, pisando na área, que é algo novo para o jogo dele. E eu vejo um Zappelli sendo influente no que ele tem de melhor. O Zappelli foi contratado para ser um camisa 10, para ser um arco. O Bruno Zappelli não foi contratado para ter intensidade, para pressionar. Ah, mas o jogo dele é lento. Cara, o que a velocidade ia mudar no jogo do Zappelli? O Zappelli não é o jogador para correr, para explodir. O Zappelli é para encontrar os jogadores de explosão. O Zappelli é a bússola. E, óbvio, com uma capacidade criativa muito acima do comum. Eu fiz a besteira, cara, que foi jogar Bruno Zappelli no Twitter, né? E eu fiquei até surpreso, porque eu vi muita gente defendendo. Eu achei que teria mais gente atacando pela repercussão que teve a relação da torcida ontem com o Zappelli no estádio. Mas, cara, no final das contas, eu vi um comentário que me incomodou muito, cara. Eu vi um comentário que me incomodou muito. O Bruno Zappelli é o pior camisa 10 que já passou pelo Atlético. Isso, para mim, é surreal. eu não vejo como o Atlético abre mão do Bruno Zappelli. Eu não vejo de verdade. Eu não vejo mesmo assim. Acho que é um jogador que o que ele entrega para o time ninguém mais tem capacidade de entregar e o time sente muita falta. É uma pena ver essa relação da torcida do Atlético com o Bruno Zappelli. Acho que a torcida do Atlético poderia estar desfrutando muito de um jogador tecnicamente muito capaz e acho que o próprio Bruno Zappelli ia curtir muito essa boa relação com a torcida porque é um cara que gosta muito do clube que está aqui escolheu estar aqui abriu um monte de propostas do futebol europeu enfim, não sei não sei eu acho que para mim é uma peça incontestável e acho que os lances de ontem mostram porque é uma peça incontestável volto a dizer o que não significa que não precisa melhorar mas eu prefiro muito mais um Zappelli que precisa melhorar o básico do que jogadores burocráticos que podem não errar tanto mas que dificilmente vão fazer o que o Zappelli faz dificilmente enfim tamo junto é nóis e aí e aí e aí